Eee! Primeiro vídeo do canal! Olá, viajantes! Aqui tem o Palá de Gisele e a gente tá agora a caminho da Rural, aqui no Rio de Janeiro. A gente vai fazer umas fotos, né, e também vai postar pra vocês o local. E a gente tá agora no caminho do CTU, ele tá dividido. E o tempo hoje tá um pouco estranho. A gente vai tentar fazer umas fotos legais. Vou filmar pra vocês aqui o caminho. E agora passando por uma lua, não dá pra ver nada desse lado. Não dá pra ver nada, não dá pra ver nada. Lá está, rural, bem longe. Estamos chegando. Chegamos! Lá está, rural, bem longe. Música Olha o que a gente achou aqui! Olha que fofinho! Música Música E aí, gente! Esse foi o primeiro vídeo aqui no canal Mete o Pé. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo pra poder ajudar na divulgação. Gente, até a próxima! Tchau! Música Música É retardada, Miau! Tchau! Tchau!